A artrite é uma doença reumática que causa inflamação, inchaço e rigidez nas articulações, provocando a limitação de movimentos, dores crônicas e perda de qualidade de vida. Por isso, aprender a identificar os primeiros sintomas da artrite é tão importante. O conhecimento possibilita um diagnóstico precoce da doença e o seu tratamento adequado. Em princípio, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Nela, o próprio sistema imunológico passa a atacar o tecido sinovial, uma membrana conjuntiva que reveste as articulações, principalmente as localizadas nas mãos, punhos, pés, joelhos e quadris. O resultado? Juntas travadas, dores, inchaço e vermelhidão local. Apesar de ser uma doença relacionada ao envelhecimento e que a somete pessoas com mais de 60 anos, a artrite reumatoide também pode atingir jovens e adultos. Atualmente, estima-se que mais de 1% da população sofra com a doença. Só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas possuem artrite. Mas, apesar desse número tão expressivo, o diagnóstico da doença ainda é tardio no país. O diagnóstico da artrite reumatoide pode demorar mais de 5 anos no Brasil. Uma das causas da detecção tardia da doença se explica porque muitos pacientes acreditam que as dores que sentem são relacionadas a problemas ortoédicos e não reumatológicos. Ao procurarem o especialista errado, as pessoas acabam retardando o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento da doença. Mas não apenas isso. Os primeiros sintomas da artrite são dor, inchaço, rigidez, vermelhidão e aumento da temperatura local. Isso, por sua vez, faz com que a doença seja comumente confundida com a artrose e a fibromialgia. Apesar de serem doenças reumáticas e com sintomas parecidos, elas se diferem em alguns pontos importantes. Causas da artrite Por ser uma doença autoimune, o ataque do próprio sistema imunológico às células articulares é a principal causa da artrite. Contudo, a inflamação das articulações também pode ser motivada por outros fatores, a saber Trauma, pancada no local Infecção bacteriana ou viral Psoríase Primeiros sintomas da artrite, aprendendo a reconhecer a doença. Na prática, integram o rol de primeiros sintomas da artrite reumatoide às dores, a rigidez, o inchaço, a vermelhidão e o aumento de temperatura nas articulações. Conforme mencionamos anteriormente, esses sintomas tendem a ser mais agressivos pela manhã, ao acordar. Entretanto, outros sintomas também podem ser observados. Formação de nódulos Fadiga Febre Dificuldade para realizar movimentos Redução da força nos locais em que as articulações foram afetadas Perda de peso Ansiedade e depressão Após identificar os primeiros sintomas da artrite, é preciso buscar imediatamente ajuda médica. Do contrário, a doença pode comprometer as funções cognitivas e causar incapacidade funcional. Além disso, a doença também pode afetar outros órgãos, como pulmões e coração. Existe cura para a artrite? Não, infelizmente não há uma cura para a artrite, mas há formas de fazer com que o paciente conviva bem com a doença. Após a identificação dos primeiros sintomas da artrite e da confirmação do diagnóstico, o paciente é submetido a um tratamento que inclui desde medicamentos a práticas como fisioterapia e atividades físicas. Em ambos os casos, os exercícios são focados em melhorar a flexibilidade, a amplitude dos movimentos, evitar atrofia, deformidades e fortalecer os músculos. Medicamentos como anti-inflamatórios, imunossupressores e corticoides também são indicados para reduzir a inflamação e diminuir a dor. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.